A defesa dos direitos dos povos indígenas também é assunto da psicologia, porque a nossa profissão se funda no compromisso com a defesa dos direitos humanos, conforme prevê o nosso Código de Ética Profissional. Por esse motivo, o Conselho Federal de Psicologia vem a público manifestar sua solidariedade aos povos indígenas e se posicionar contrário ao PL 490 de 2007. Esse projeto tenta desvirtuar a Constituição Federal, na medida em que pretende atribuir ao Congresso Nacional a responsabilidade de legislar, apreciar e votar proposições sobre a regularização das terras e territórios indígenas. Compete à União, por meio da Fundação Nacional do Índio, demarcar as terras indígenas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso deve ser compreendido como ação afirmativa e reparatória, frente ao histórico de genocídio, escravização e expropriação dos povos indígenas ao longo do processo constitutivo do Brasil. Sim aos direitos dos povos indígenas, não ao PL 490 de 2007. Olá a todas, todos e todos. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, o direito às riquezas que há nas terras e territórios indígenas é exclusivo dos povos indígenas. O processo de demarcação das terras e territórios indígenas deve ser integralmente acompanhado pelos povos indígenas e compete exclusivamente à União demarcar as terras e territórios indígenas. Qualquer mudança nesse processo viola a Constituição Federal Brasileira. Além disso, é preciso lembrar que a regularização das terras indígenas refere-se ao princípio de dignidade humana, à justiça social, ao enfrentamento ao racismo contra povos indígenas, ao combate à devastação ambiental, à preservação do patrimônio cultural indígena, à preservação do meio ambiente. É por tudo isso que a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia é contrária ao PL 490. O Brasil reconhece os principais instrumentos internacionais de defesa dos direitos humanos dos povos indígenas. Esses instrumentos estabelecem obrigações ao governo federal, aos governos estaduais e municipais e aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas o mais importante é o reconhecimento dos princípios humanitários expressos nesses documentos e a sua aplicação. O direito à autodeterminação, o direito à manutenção de suas culturas e tradições, a proteção às suas terras, o autogoverno, são basilares na promoção dos direitos humanos dos povos indígenas. É necessário garantir a sua participação na elaboração e implementação das estratégias e na tomada de decisões que afetam as suas vidas. O PL 490 tira de nós, indígenas, não só os nossos territórios. Esse projeto tira de nós toda a esperança de sobrevivência e permanência. Diga não ao PL 490. Olá, meu nome é Paula Rocha, sou professora e advogada. E o motivo desse vídeo é para me opor veementemente ao PL 490, que dentre outras medidas, propõe o fim da demarcação de terras e a permissão do garimpo e da mineração. Sim ao meio ambiente. Sim à proteção dos povos indígenas. Não ao PL 490.